Siga as ruas da cidade Velha, escura e imperfeita Cheira a beijos de saudade Numa praça que se enfeita Há uma criança que corre Uma vizinha que espreita E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor Ai luz do dia Sorriso inspirador De fantasia Se fosses amor A palavra pura Que mata a sede A flor da ternura Se fosses luz, amor Ai luz do dia Sorriso inspirador De fantasia Mas entre tudo o que Poses ser na vida Só quero o meu amor Sejas vida minha E em mim só segue o desejo De chegar para te abraçar Se fosses luz, amor Se fosses luz, amor A luz do dia Sorriso inspirador De fantasia Se fosses luz, amor Se fosses luz, amor A palavra pura E em mim só segue o desejo Mas entre tudo o que Poses ser na vida Só quero o meu amor Se fosses luz, amor Se fosses luz, amor De mine Abre a sede Parcă la asemenea voce Nici nu te mai uita la roche Să mai ales la fețele Celor din grupul de Obrigado.